Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que inspeção de segurança de pessoas e bagagens não tem os requisitos da busca pessoal para fins penais O entendimento foi adotado no julgamento de um caso em que agentes da Polícia Rodoviária Federal em abordagem rotineira a ônibus interestadual localizaram 30 quilos de maconha na bagagem de uma mulher e de uma adolescente em uma rodovia de São Paulo Em habeas corpus dirigida ao STJ, a defesa da mulher alegou que a prova encontrada seria ilícita pois os policiais rodoviários não teriam comprovado fundada a suspeita anterior que justificasse a busca pessoal O habeas corpus foi parcialmente concedido pela sexta turma Apesar de reconhecer a legitimidade da diligência policial o colegiado aplicou uma causa de diminuição de pena e fixou a condenação da mulher em dois anos e cinco meses de reclusão em regime inicial semiaberto A relatora ministra Laurita Vaz observou que a inspeção de segurança envolve um aspecto de contratualidade pois a recusa em se submeter ao procedimento apenas impede o acesso do indivíduo ao local ou serviço situação diferente da busca pessoal para fins penais que a pessoa não tem como evitar Para a ministra, se a bagagem poderia ser inspecionada na rodoviária ou em um aeroporto sem qualquer indicação de prévia suspeita não há razão para questionar a legalidade da revista feita por policiais rodoviários que atuaram no contexto de inspeção de segurança até o próximo vídeo e aí e aí e aí O que é isso?